Magia Verde Olá pessoal, seja bem-vindo ao quadro Magia Verde e hoje vamos aprender um pouco sobre as propriedades místicas de uma planta muito especial é a língua de dragão, uma planta de formato raro e belo que a gente vai poder conferir um pouco hoje Em plantas ergidas por Marte, é comum que as folhas possuam um aspecto agressivo com muitos espinhos ou até mesmo substâncias urticantes Na magia, as plantas assim são consideradas plantas de ataque pois acredita-se que elas tem poder mágico para afugentar lavas astrais e energias incômodas Um bom exemplo de planta de ataque é a exótica língua de dragão O formato dessa folha é raro e possui várias características saturninas Mas essa planta é predominante a regência astrológica de Marte A língua de dragão possui duas subespécies e também é conhecida como Cate Espero Esta espécie de língua de dragão é muito comum em matas do nordeste do Brasil Já esta outra espécie faz parte da família dos Cardos E é mais rara de ser encontrada Na magia natural, as folhas desta planta exótica podem ser usadas para exorcismos pesados sobre formas de lavagens e defumações para proteção mágica sobre forma de talismãs Também serve para ajudar em batalhas diárias para propiciar coragem e para invocar a magia de Marte Para a planta despertar seu poder mágico é preciso que você consagre em uma terça-feira Apesar de ser uma planta mágica muito poderosa A língua de dragão não deve ser mantida dentro de ambientes em que as pessoas estejam Pois a energia de Marte irradiada pela planta é prejudicial quando recebida em demasia podendo gerar conflitos E hoje nós vamos aprender juntos a fazer uma receita mágica e simples utilizando as folhas desta planta É a baba de dragão Para a baba de dragão você precisará de uma folha de dragão de língua de dragão três pimentas vermelhas e ardilosas uma garrafa com rolha uma ou três folhas de azevinho e um copo de álcool Bem pessoal, essa é uma porção super simples de ser preparada Como você já viu, vai precisar somente desses ingredientes Ela é indicada para se preparar em uma terça-feira que é o dia de Marte, em que as energias estão mais favoráveis a este tipo de magia É uma porção que serve para você colocar este líquido inflamável dentro do seu caldeirão e funciona como um chovedor de energias nocivas que estejam presentes no ambiente Então, o que você vai fazer agora? Pegue o vidro previamente esterilizado e coloque cheio e enche ele de álcool Depois que o vidro estiver cheio de álcool você começa a acrescentar o restante dos ingredientes Você coloca primeiro a folha de língua de dragão O tamanho da folha deve ser proporcional ao tamanho do vidro Então, você procure colocá-la sem quebrá-la ou danificá-la Você está vendo aqui Está dentro do vidro a folha Dentro do álcool Depois de acrescentar as folhas, você vai acrescentar as três pimentas Devem ser vermelhas e ardilosas Coloca tudo dentro do vidro para dissolver E no final você coloca uma ou três folhinhas de azevinho É uma parte que é opcional Pode ser substituída também por folha de orégano Que também propicia coragem Depois você tampa o vidro com a rolha E deixa por nove dias É importante lembrar que você tem que consagrar Consagrar esta porção à Marte Ou seja, como é que você vai fazer essa consagração? Imponha suas mãos sobre o vidro Visualize uma energia vermelha ao redor do vidro Ao redor do líquido Como se você estivesse imantando o líquido com força, coragem E magia de proteção Você pode consagrar oferecendo o líquido à Marte Ou outra divindade ligada a essa magia guerreira Então essa foi a dica verde de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau